Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera temos aqui algumas notícias, vamos lá, vamos começar aqui Call of Duty, isso mesmo, COD, Modern Warfare e Warzone, saiu o trailer da quarta temporada e é o seguinte hein Pra quem gosta de COD, Capitão Price é confirmado como o novo operador do jogo e que pode ser desbloqueado através do passe de batalha Agora o lance tudo é passe de batalha, então vamos lá, vou passar aqui pra vocês verem, vamos ver juntos aqui o trailer da quarta temporada do Modern Warfare, beleza? Vamos ver aí Let's move Price, something's wrong in Verdansk, they're targeting their own So Clive's plan is working It's bloody chaos What do you suggest? A business trip As your team Some old comrades I've got a fire team Inbound, hold to your position They better be good They are Bravo Six Going Dark Muito bem, muito bem, vimos aí? Capitão Price foi confirmada no trailer, na apresentação, vocês viram aí E vai ser o operador, também confirmado Também você viu que o trailer menciona o Victor Zakaev Que é o inimigo clássico da saga do COD, do Call of Duty, né? E você viu que o vídeo termina com o Price dizendo a sua frase mítica, né? Bravo Six Com a qual se entende que o personagem estará na luta para encerrar os planos do vilão russo Vamos esperar pra ver O lançamento vai ser o dia, próxima quarta-feira, 3 de junho E aí sim, vai começar a nova temporada de Modern Warfare em Warzone Então, junho tá bombando, hein? Junho tá bombando Dia 3, COD, dia 4, lançamento do PS5 Olha a próxima notícia A próxima notícia aqui é muito louca E você vê que ninguém está longe das fake news Nem nós games Nós menos ainda, né? Nem nós Nós menos ainda O negócio tá feio É o seguinte, olha É o seguinte Deu um manrolo aí com a vovó Skyrim Vovó Skyrim Quem não conhece Pode conhecer lá o canal dela Vou deixar aqui o link na descrição É uma senhora Que joga videogame Ela tem um canal no YouTube Um site divulgou o seguinte, olha Cara, olha só o que que o site divulgou A idosa Shirley Curry Mais conhecida como vovó Skyrim Está temporariamente fora do YouTube Por causa dos comentários em seus vídeos Ela explicou que tem ficado bastante estressada Por causa de pessoas chatas Que insistem em tentar explicar para ela Coisas que ela já sabe Ou criticar seu desempenho no game Isso, eles criaram essa notícia Porque ela ficou três semanas sem publicar um vídeo Mas o que aconteceu? A vovó Skyrim viu E aí, o que que ela fez? Mandou em cima lá no Twitter Sente só Olha só o que ela falou Eu não sei quem você é Ou de onde você tira suas ideias Mas não houve ataques de comentários maldosos O que acontece é que diminuiu o número de vídeos Devido a minha saúde A maioria das pessoas no meu canal é muito legal Espero que você apague isso Para que esse conteúdo desapareça Escreveu uma voz cara emboladona Com quem fez a matéria E aí o cara devaga, né Ela diz não A matéria devaga Diz não Porque ela tá muito chateada Estressada Blá, 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 blá E nada A Sioninha só tava com problema de saúde E por isso que ela parou De postar os vídeos E a galera E ela gosta muito da galera do canal dela Cara, você vê, né A mídia realmente gosta de inventar coisa Ou pra causar intriga Ou pra causar fake news Ou pra causar clickbait É fogo A gente tem que realmente tomar cuidado Com essa galera Que faz clickbait propositalmente Eu não gosto muito disso não Eu sei que eu trago notícias aqui Que são rumores Mas fazer o que? Eu tenho que trazer notícias De alguns sites que eu confio Mas a galera É muito rumor É muita coisa Eu nem trago tudo não Eu trago mais sobre coisas Que eu também tenho interesse Por exemplo Sobre GTA, GTA 5 GTA 6 GTA 7 GTA 8 GTA 9 Todos esses rumores aí eu trago Assim que começar a sair o rumor Sobre GTA 10 Eu vou trazer também Então assim Fora isso, cara As plataformas também Quando sair alguma coisa Sobre Playstation 5 Que felizmente dia 4 Vai acabar esse negócio Então Acho que ninguém está livre Do clickbait Então um dia eu cliquei Num site aqui Que eu parei de seguir Os caras do site Tinha uma matéria Que não tinha nada a ver Tinha uma chamada Que não tinha nada a ver Com a matéria E os caras fizeram Simplesmente clickbait Cara É esculacho isso Bom Se você também não gosta de clickbait Deixa seu like Se inscreva aqui no meu canal Não esquece de me inscrever no Twitter Facebook E nas demais redes sociais Falou? Me sigam no Instagram também Quando eu posto um vídeo aqui no Youtube Eu sempre vou lá no Instagram E aviso pra galera do Instagram também Agradeço a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui E até o próximo vídeo Segui a vida que vai melhorar Tchau